Mais uma vez o torcedor não desapontou. Em cada jogo o público vai crescendo. Nesta quinta foram 10.574 pagantes, que viram um bom começo de partida com chances para os dois lados. Mais preciso no ataque, o Irati abriu o placar aos 37 minutos. Rodriguinho recebeu o lançamento, cortou o zagueiro e chutou para o gol. 1 a 0. No segundo tempo, como se previa, o técnico Jorge Saran fez três alterações. O Londrina ficou mais ofensivo, mas não tinha eficiência para chegar com perigo. O Irati chegou várias vezes e não marcou porque Júnior sempre estava lá. Quando muita gente já tinha ido embora, no último minuto, o alívio. O goleiro se distraiu. Danielzinho Malandro roubou a bola e empatou o jogo. Eu fui inteligente, rápido, roubei a bola dele e fiz o gol. Fui iluminado e pude ajudar a minha equipe a sair com resultado positivo daqui. Quem veio ao Estádio do Café imaginava uma vitória. Afinal de contas, o Tubarão vinha de três seguidas. Mas o empate no finalzinho, do jeito que o jogo foi, ficou de bom tamanho. O importante foi um ponto do que perder. Somamos um ponto e temos duas partidas difíceis agora fora. O jogo dentro de casa está sendo mais difícil que os jogos fora de casa. E pode ter certeza, nós vamos buscar um ponto fora. No domingo nós vamos buscar, nós vamos para dentro e vamos buscar. Desses seis pontos, nós temos que trazer quatro. Pode ter certeza disso.